Música Programa Ponto de Vista, a Unisul TV Abraça Laguna De volta a Laguna, hoje com o programa Ponto de Vista, no projeto Unisul TV Abraça Laguna Nós estamos conversando com o empresário Patrick Paulino, presidente da Associação Empresarial da Cidade, a Cidade de Laguna Uma entidade que tem 94 anos, a ASIL tem 94 anos, é a terceira mais antiga do estado de Santa Catarina Foi inaugurada em abril de 1923, logicamente em 1923, Santa Catarina não tinha quase 300 municípios como tem hoje E Laguna é a cidade mãe de todos os 50 municípios que tem daqui até a divisa com o Rio Grande do Sul O Patrick é empresário, quais são as empresas que o senhor toca? A gente tem um supermercado, tem um posto de gasolina Qual é o supermercado? Supermercado Novo Supermercado Novo Tem um posto de gasolina com a sociedade, com mais dois colegas lá no Magalhães E tem uma distribuidora de produtos alimentícios em geral, voltada para supermercado também O senhor aposta na cidade de Laguna, três negócios na cidade Aposta, um jogador mesmo Acabamos de sair da temporada de verão, mesmo que o verão ainda não tenha acabado No dia da gravação dessa entrevista, estamos terminando o verão no dia 21 de março Como é que foi? Já é possível fazer uma avaliação de como foi a temporada de verão, 2016, 2017? Eu consigo fazer uma avaliação, eu sou, lá no supermercado a gente tem muito cliente de lanchonete, trailer, ambulante Enfim, né? Restaurante Pessoas que compram para revender o seu produto Para revender, isso E a venda no geral foi positiva A gente tem novos concorrentes hoje na cidade, né? O que acaba tendo também uma briga por clientes Mas no geral foi positivo O verão foi bonito na cidade, né? A cidade sempre bem cheia, sempre com filas, todos os finais de semana com filas Tanto para entrar como para sair da cidade Não é uma coisa legal, mas é um reflexo do número de pessoas que estão na cidade Você avalia que o movimento deste ano foi melhor que o movimento de 2015, 2016? No último verão? Eu acredito que sim Já pode estar havendo uma recuperação da economia? Ou o pessoal quis dar uma esquecida dos problemas e vieram se divertir um pouquinho, né? Tá certo Agora falando em crise, como é que o senhor avalia esse quadro político, essa crise política Uma crise moral, política, com corrupção envolvendo todos os principais personagens da República Brasileira No Senado, na Câmara, na Presidência da República Inclusive com a deposição da Presidente Dilma recentemente Como é que o senhor avalia isso? Isso está impactando na economia? Ah, com certeza Mais do que uma crise econômica, a gente está bem passando por uma crise política Uma crise moral, né? Hoje a gente tem, sente às vezes vergonha de fazer parte de um país Que a gente abre qualquer noticiário, é só corrupção, corrupção, roubo Eu falava aqui antes, né, com o colega Que a gente paga imposto, a gente não é contra pagar imposto Só que a gente quer andar numa estrada boa, a gente quer ter um serviço de saúde bom A gente não quer precisar pagar uma escola particular, por exemplo A gente quer, a gente paga imposto para isso Então, por que não ter um serviço decente, né? No mesmo intensidade do imposto que se paga? No mesmo intensidade do imposto que a gente paga E não é pouco, né? Até ia ser um dos assuntos que a gente ia tratar na posse No discurso da posse É o número de impostos, né? Só que eu ia ficar lendo lá durante 15 minutos E ia acabar atrasando mais A gente deixou para lá Mas é muito imposto e pouco... Pouco retorno Pouco retorno, isso Tá certo Patrick Paulino, empresário, presidente da Associação Comercial e Industrial de Laguna A CIO, Associação Empresarial de Laguna Uma entidade com 94 anos Inaugurada, vai fazer agora, aniversário, dia 16 de abril Foi inaugurada em 1923 94 anos, com mais de 120 associados Muito obrigado pela sua participação no programa Ponto de Vista de hoje Obrigado pela oportunidade daqui Aproveitando a oportunidade Quero convidar os empresários para que conheçam a associação Para que recebam a nossa colaboradora lá, a Cristiane Que é responsável pelo comercial Ela tem todo o material e explica tudo que a entidade pode oferecer, né? E além de ser um associado, participar, né? Participar das reuniões, cobrar, trazer dicas, sugestões para a gente E a gente quer estar crescendo junto com o município E a gente só vai poder crescer junto, né? Então que participem, que venham para a associação E comecem a trabalhar com a gente Para a gente conseguir desenvolver a nossa cidade E ter orgulho de morar aqui, né? Bacana, muito obrigado, Patrick Obrigado Esse foi o Ponto de Vista de hoje Obrigado a você que acompanhou o programa aqui da Unisul TV Num projeto Unisul TV Abraça a Cidade de Laguna Continue com a nossa programação E até o nosso próximo encontro Programa Ponto de Vista A Unisul TV Abraça Laguna A Unisul TV Abraça a Cidade de